Olá, senhoras e senhores, vocês viram fazendo um, porque eu estava fazendo uma contagem regressiva. Bem-vindos ao nosso curso, bem-vindos a mais um dia do nosso curso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Michel. Boa noite, boa tarde, boa noite, porque as pessoas vão assistir depois, né? Sim, pode assistir em qualquer horário. Bom dia, boa tarde, boa noite também para os nossos alunos. Vamos para mais um dia hoje de muito conhecimento. Muito conhecimento e muito diálogo. A gente quer sempre ter a presença de vocês batendo um papo com a gente, conversando com a gente e dando um feedback para a gente. Antes de mais nada, se vocês já puderem colocar no chat aí o que vocês acharam da aula de ontem, o que vocês entenderam, conseguiram assimilar de conhecimento e o que vocês acham e como está indo o nosso treinamento. Então, vamos colocando no chat aqui, porque eu já até estou abrindo o chat aqui para ver um boa tarde de vocês aí. Olha, está todo mundo aí, boa tarde. Débora, a Francine Ribeiro, a Adriana, Daiane Devest, Devest, a Devest, aí sim, mano. Como é que vocês estão, tudo bem? Robson Luiz Máximo, Rebeca Matos, Robson Luiz Máximo, beleza. Moniquete Costa, boa tarde, Mônica. Tadeu Escábio, boa tarde. Francine Ribeiro, boa tarde. É isso aí, galera. O que vocês acharam da aula? Fala aí para a gente. Acharam que a gente pegou pesado? Acharam que a gente destruiu os sonhos de vocês? Ou vocês estão com a energia renovada para continuar o nosso treinamento? Ontem o freio foi legal, né? Falando com a gente, né, o Michel? Sim. Vamos esperar mais um pouquinho aqui as informações. Pessoal colocar os comentários. A Francine já escreveu aqui, ó. A aula de ontem foi para explicar como funciona o curso e nos motivar a concluir mostrando que existem várias vagas no setor. Exatamente, Francine. A nossa ideia é motivar, todo dia, a nossa missão vai ser essa. Motivar vocês a aprenderem a programar e se saírem bem nesse ramo da programação, que é bem interessante. O Robson Luiz Máximo escreveu assim, ó. Muito produtiva, deu para acabar com alguns mitos e deu bastante ânimo. Ah, que legal, cara. É esse feedback que a gente precisa. Muito importante. Muito importante. Luiz Alves escreveu excelente tarde a todos. Isabela Ramos escreveu. Muito esclarecedora e sem pesar. Que bom que você achou que a gente não pesou, porque em algum momento a gente vai pesar. Eu peso 120 quilos, então. Do trabalho, mano. Vamos lá. Maicon Batestin escreveu aqui, ó. Muito bom. Gostei dos esclarecimentos sobre mitos e verdades. Que legal. Que bom que você gostou, cara. Cleiton Mendes escreveu. Estou preparado para me tornar um programador. É isso aí, cara. Que bom. Tadeu Scabio falou assim, assisti o filme indicado. Muito bom. É bom, né, cara? É uma legal, cara. Lembrem que o filme indicado foi o código... Não, como é que é? Não, foi Alan Turing, o Limitação... Limitação do jogo... Não, cara. Não, o jogo da imitação. O Alan Turing. Alan Turing. O jogo da imitação. Isso, boa. Rosana escreveu. Imagina, só me incentivou cada vez mais. Vocês são divertidos. Obrigado pela parte... Um esforço para ser engraçado, pelo menos. Débora Santos escreveu. Gostei bastante. Por enquanto está tranquilo. Legal. Aí, a Adriana Santos escreveu. Estamos prontos para detonar no Python. Aí sim, Adriana. Vamos para cima. Michel, o poder é seu, cara. Pode ir falando aí. Gente, só vou colocar aqui uma informação. É muito importante para ver... Ah, não. Vou mostrar aqui duas coisas. Deixa eu ver. que primeiro... Primeiro, a gente está... Do jornal CNN Brasil. Que ela está mostrando aqui. Deixa eu ver. Ok. Que as vagas de TI aumentaram 1,2% na pandemia. Isso quer dizer que 70 mil... Posições por ano. Essa tendência é crescer mais e mais ainda. Estou crescendo mais e mais. E isso significa o quê? Que a passar dos anos vai precisar muito mais de programadores. Mais do que a gente imagina. Então, a gente está no caminho certo. Só mostrando aqui algum... Bem rapidinho. Que... Que... Quem mesmo... Eu vi que alguns aqui interessem em mudança na... De carreira, essas coisas. E querem ir para a programação. Quer dizer que está no caminho certo. Só reforçando mais o que a gente falou ontem. Então, se dediquem. Que tem caminho. Tem vagas para todo mundo. E eu quero aproveitar. Aproveitar e colocar um vídeo. Que é... Deixa eu ver isso. Colocar um vídeo. Onde... Onde todo mundo vai saber que... Deixa eu ver. E aí, todo mundo. Como eu disse em minha... União, União, Nós vivemos em um momento de mudança extraordinária. Um momento de mudança. Um momento de mudança que é afetando a forma que vivemos e a forma que vivemos. E a forma que trabalha. E aí, todo mundo vai ser automático. Onde vai ser automático. Onde vai precisar de mais habilidades. Onde vai ser mais habilidades. E esses mudanças não são novos. E eles vão apenas acelerar. Então, a questão que temos que nos perguntarmos é... Onde vai ser que todos têm uma chance de sucesso em essa nova economia? Onde vai começar a essa questão com a educação. É por isso que o meu administrador tem que incentivar os Estados Unidos a raise a standards. We've cut the digital divide in our classrooms by half. We've worked with Congress to pass a bipartisan bill to set the expectation that every student should graduate from high school ready for college and a good job. And thanks to the hard work of students, teachers, and parents across the country, our high school graduation rate is at an all-time high. Now we have to make sure all our kids are equipped for the jobs of the future, which means not just being able to work with computers, but developing the analytical and coding skills to power our innovation economy. Today's auto mechanics aren't just sliding under cars to change their oil. They're working on machines that run on as many as 100 million lines of code. That's 100 times more than the space shuttle. Nurses are analyzing data and managing electronic health records. Machinists are writing computer programs. And workers of all kinds need to be able to figure out how to break a big problem into smaller pieces and identify the right steps to solve it. In the new economy, computer science isn't an optional skill. It's a basic skill, right along with the three R's. Nine out of ten parents want it taught to their child in school. Yet, right now, only a quarter of our K-12 schools offer computer science. Twenty-two states don't even allow it to count toward a diploma. So, I've got a plan to help make sure all our kids get an opportunity to learn computer science, especially girls and minorities. It's called Computer Science for All. And it means just what it says, giving every student in America an early start at learning the skills they need to get ahead in the new economy. First, I'm asking Congress to provide funding so that our elementary, middle, and high schools can provide opportunities to learn computer science for all students. Second, starting this year, we're leveraging existing resources at the National Science Foundation and the Corporation for National and Community Service to train more great teachers for these courses. And third, I'll be pulling together governors, mayors, business leaders, and tech entrepreneurs to join the growing bipartisan movement around this cause. Americans of all kinds are getting involved, from students teaching each other to code, to teachers adding programming to their classes. And just today, states like Delaware and Hawaii, companies like Google and Salesforce, and organizations like Code.org have made commitments to help more kids learn these skills. That's what this is all about. Each of us doing our part to make sure all our young people can compete in a high-tech global economy. They're the ones who will make sure America, the country that invented all this stuff in the first place, keeps growing, keeps innovating, and keeps leading the world in the years ahead. And they're the reason I've never been more confident about our future. Thanks, everybody, and have a great weekend. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. Tadeu colocou aqui, tirando a parte de liderar o mundo, o cara é um mito, incentivador e inovador. Legal, isso mesmo. A Adriana colocou tecnologia é fundamental para encortar a diferença social. Também acredito muito nisso. Também. Toca aí, Manini. Pode ir, Michel. O poder é seu. Tá. Terminar lá as vantagens de programação. É, vamos fazer um recapitular um pouco o que a gente viu ontem, né? A gente foi apresentado e depois a gente termina a nossa apresentação. Tá lá, Michel. Bem rapidinho, os sete mitos que a gente passou ontem. Não tenho medo, não tenho o melhor e o mais caro computador no mercado para a programação. Isso daí é um mito, não. precisa. A gente ficou bem ontem. O dois. Não precisa ser um gênio para programar. O que precisa é de dedicação. Sou horrível em matemática. Isso também é outro mito. Tem alguém que falou que é da área da filosofia. Ontem, tranquilamente, então não precisa se preocupar. o trabalho é muito rígido, não envolve criatividade, também é outro mito, uma coisa que a gente falou bastante. O que mais tem é criatividade, é que quando a pessoa não está envolvida na área, diz que ela é monótona, é chata, mas não é, exige muita criatividade. Não falo inglês, como vou entender programação. também é outro mito, você, as empresas hoje, elas pedem mesmo que tenha inglês por causa dos contratos que ela tem com, com, às vezes com clientes que é fora do Brasil, ou às vezes você vai participar de algum seminário e algum desses seminários vem alguém de fora do Brasil, também acontece isso muito. Vou trabalhar sozinho para o resto da vida, esse é um outro mito, você sempre vai trabalhar com pessoas, a informática ajuda pessoas, certo? Sete, sou velho demais para programar, esse é outro mito. Eu acho que o Diógenes, deixa eu ver nas minhas anotações, se eu não me engano, Diógenes, o que eu tinha aqui na mesa anotação? Se eu não me engano, Diógenes, que ele tem 43, né? Não, tinha um que falou que tinha 60 anos, eu acho que era o Diógenes, isso, o Diógenes mesmo, ele falou que tem 60 anos, que bacana. Então, muito. Depois, as vantagens de ser um programador, coloquei programador web que a gente falou ontem, bem rapidinho, programador mobile, tem agora o famoso programador desktop, aquele que desenvolve aplicativos que rodam localmente nas máquinas, tem como foco a criação de aplicativos executados no computador. a diferença de você usar, desenvolver para o desktop, para a internet, é o seguinte, que o desktop, ele vai ficar no computador, no seu computador pessoal, mas você não, você tem um, você tem um todo controle nele, no computador. Agora, quando você está na internet, você pode acessar em qualquer lugar. então, por isso que ainda existem muitos aplicativos desktop, mas a maioria hoje é desenvolve sempre power, mas igual eu disse para vocês, tem mercado para todo mundo. Ah, vou dar um exemplo para vocês de um programa desktop. Todo mundo acredita que deve estar usando o Office, o Word, por exemplo. O Word é um é um programa desktop, entendeu? Mas também tem o Word também que está na internet, por exemplo, tem o Google Docs, isso que o pessoal usa bastante, tem o Microsoft Word também que o pessoal usa bastante, que está na internet, onde em qualquer lugar você pode usar, diferente do do desktop, certo? Ah, o nosso editor está falando que a CIT foi contratar, contratou uma pessoa de 50 anos, olha que bacana. Legal. Ah, o Jason quer falar alguma coisa do programador desktop? Não. Ah, assim, o que dá para a gente sempre lembrar é que, assim, lembrando a definição de um programa, né? Programa é a partir de uma entrada tem uma saída. Então, assim, na hora que você mexe o mouse, tem um programinha ali que é responsável por receber essa entrada e mostrar para a tela uma saída. e aí, assim, como, se você for parar para pensar, o que que é um programa desktop? São programas que são responsáveis pela interação entre o, quem está usando e a máquina. E aí, assim, se você começa a juntar vários programas que vão fazendo funções básicas, né, para o seu, para você utilizar a máquina, então, tem um programa para usar o mouse, eu tenho um programa do teclado, eu tenho um programa que emite luz pelo monitor, eu tenho um outro programinha que se conecta no Wi-Fi, eu tenho um outro programinha que controla a energia de entrada, então, esses vários programinhas que vão controlando a máquina, a gente chama de sistema operacional, que é o quê? Uma base, é um conjunto de pequenos programas que são base para que você consiga utilizar a máquina. Então, assim, às vezes, ah, alguém vira para você e fala, ah, essa placa de, esse modem não é compatível com o seu sistema operacional, ou está dando conflito no seu mouse, o que está acontecendo? O seu computador, o seu sistema operacional, não tem o programinha que consegue conversar com esse equipamento, com esse hardware, então, ah, a impressora não está funcionando, tem que instalar o programa da impressora, o que é? É pegar um programinha, um sistema que vai ensinar o seu sistema operacional a conversar com aquele equipamento físico, a mandar informações para aquela impressora. Então, às vezes, parece redundante para algumas pessoas que já têm uma certa experiência, mas para quem não tem essa noção, é legal a gente comentar isso também. Então, tudo que envolve, faz o computador funcionar, são programas, são pequenos programas, grandes programas, ou conjuntos de programas, mas tudo tem um programinha ali funcionando, fazendo ele funcionar. programador de sistemas embarcados. Todo mundo, quero que o pessoal comente se já ouviu falar no IoT, internet das coisas. Comente rapidinho se já ouviram falar de internet das coisas, o que acham? Obrigado por ter a resposta do pessoal aqui. Beatriz disse que já... Já ouviu, sim. Beatriz, você consegue explicar para a gente o que é internet das coisas? Então, quem já ouviu falar, tenta escrever aí um pouquinho o que é internet das coisas. O Bruno César colocou aqui, já ouvi, seriam os estudos de dados? Então, não, Bruno, porque estudo de dados é a partir de um monte de informações que você vai recebendo e você vai fazendo essa análise e você tem um resultado ou você tem um insight, né? Então, talvez, assim, a consequência da internet das coisas sejam dados e esses dados servem para serem estudados, sabe? A Adriana colocou, já ouvi, sim. Eu estudo ciência de dados por conta e faz parte. Legal, Adriana. O Muri colocou o Alexa, o Google Home. A Raquel colocou aqui, já ouviu falar, mas não explica. O Muri até colocou uma explicação maior até. A internet das coisas é a conexão de diversos agentes tecnológicos que se comunicam entre si. Ótimo. Pesquisou no Google, né? Desculpa, amor, você deve ter escrito sim, cara. Que isso. O Márcio Aporto escreveu, a internet das coisas impacta o quanto de mão de obra eu preciso para um projeto. Então, não, não. Que aí você pode estar falando do ROI, que aí sim, é o retorno sobre investimento. Aí pode ter confundido a sigla. É IT, é internet das coisas. IOT. Aí a Beatriz colocou, IOT é bem legal. Pode falar aí, Bichão. Não, eu ia falar que o ROI serve para qualquer área da empresa. Quando você investe em marketing, tanto em recrutamento, não é só em informática, não. deixa eu só ler a mensagem da Beatriz que ficou bem legal. IOT é bem legal, que é internet das coisas. Então, agora vocês já sabem, quando vocês verem IOT, Claudinho, coloca a mensagem da Beatriz, Quando vocês verem esse IOT, é isso, é internet das coisas. Só que é uma sigla em inglês, né? Então, é internet of things. É isso, né? Sim. É bem legal. Ainda mais se a gente pensar em cidades conectadas, né? A internet das coisas é uma nova ideia em fazer com que as coisas, de fato, estejam conectadas à internet. Sim. Isso mesmo, Tatrinho. Você mandou uma... A área da agricultura que mais está começando a explorar bastante essa parte. Vamos mudar uma... Mas aí, explica o que é internet das coisas e sistemas embarcados. Michel. Desculpa, não entendi. Explica aí para o pessoal o que é internet das coisas, mas acho que pelas explicações do pessoal é isso. Então, são pequenos sistemas ou dar inteligência de comunicação para acesso à internet a pequenos objetos. Então, é você ter uma lâmpada conectada à internet, é você ter um abajur conectado à internet, é você ter uma caixa de som conectada à internet, é você ter a janela conectada à internet, e tudo conectado à internet e ir se conversando. Tanto que o exemplo do Mure é muito legal, porque aqueles dispositivos do Google e da Amazon, aquelas caixinhas de som que respondem à nossa voz, também é um exemplo de internet das coisas. São pequenos dispositivos conectados à sua casa inteira, que dependendo dos equipamentos inteligentes que você tem, você consegue ir controlando. sim. E o sistema conectado também é para programação, igual fala aqui de, na verdade, eu nunca vi tipo micro-ondas, você tem que, vamos dizer, tem que falar de micro-ondas, geladeiras, impressoras, equipamentos de redes, e carros autônomos, e satélites. Nesse daí, o que está, carros autônomos é o, acho que é o Tesla, se eu não me engano, que está desenvolvendo bastante, carros autônomos, satélites, tá? Aqui a gente está mostrando algumas coisas, pessoal, que tem áreas, assim, vários tipos de áreas de programação que tem, e que tem campo para todo mundo. Tá certo? Esse que é o objetivo. Deixa eu ver. Ah. Os códigos de computadores são feitos através de linguagem de programação, sendo as mais populações, javascript, java, python, csharp, php, c++, ctypescript, rub, e swift. As mais, todas que vocês estão vendo aí, todas tem, igual eu falei, tudo que eu estou falando tem mercado para todo mundo. Javascript, java, python, csharp, php, c++, ctypescript, rub, e swift. Eu coloquei as três últimas, typescript, rub, e swift, eu nunca vi, eu nunca mexi, mas eu sei que tem bastante mercado. As demais, tem, todas são usadas. Por exemplo, alguém já foi em restaurante, esse restaurante, ele faz pedido para o iFood, ele faz, tem lá, aceita pedido para o iFood. se você vê lá perto do balcão, perto da cozinha, geralmente tem um computador onde a pessoa faz os pedidos, ah, chegou um pedido aqui do iFood, por exemplo, um alimento tal. Aquela tela que você olha, assim, gente, incrível que pareça, foi feito em javascript. Eu falo isso porque eu conheci o pessoal do iFood, eles falaram que foi desenvolvido lá em javascript. O outro exemplo em java, quem declara imposto de renda, são todos desenvolvidos em java, o python, muito, para quem joga o cartola, quem participa do cartola e da globo.com, todo o site deles é feito em python, para quem, é c-chave, para quem faz compra no submarino, todo o site do submarino é feito em c-sharp, o site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo também é todo feito em c-sharp, PHP, o PHP, todo o site do Facebook, ele é feito em PHP, C++ e C, o pessoal utiliza bastante para desenvolver, principalmente, para desenvolver sistema operacional como o Windows e o Linux, tá? o, a Dairis, Dark, ela escreveu, C++ foi a linguagem de programação do Zuckerberg, eu não sei te dizer, não sei te dizer, você sabe? Também não sei, cara, também não sei dizer, eu sei que assim, C++ é uma linguagem bem poderosa, bem poderosa. eu sei que ela é utilizada principalmente para, eu sei que o, para quem usa o Linux, o Ubuntu, o Debian, essas linguagens, sempre vem o LibreOffice, o LibreOffice e uma parte dele é desenvolvida em C++. Que legal. Deixa eu ver. Ah, uma pergunta interessante, o Leandro, ele colocou uma pergunta, mas você está queimando a etapa, Leandro, mas eu já vou te responder. Leandro Alves perguntou assim, o que distingue de Java e JavaScript? Eu pensava que era a mesma coisa, sabe o que distingue o Java do JavaScript? O script. Mentira, assim, tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver. O Java é uma linguagem compilada, quer dizer, você tem, lembrando que um programa ainda é uma forma de a gente escrever e que vai interagir com a máquina, interagir com o computador. só que, para que o computador entenda o que você escreveu no programa, tem algumas técnicas, né? Então, assim, tem linguagens de programação que eles têm que compilar. O que é isso? Ele pega o que você escreveu, transforma em linguagem de máquina e cria um arquivo, um programa executável, um programa que consegue interagir com a máquina. Então, o Java ele é compilado, enquanto o JavaScript ele roda num interpretador. Então, o JavaScript, conforme você escreve, na hora, o interpretador consegue já identificar, ou já entender o que você escreveu e já executa alguma ação. Então, assim, a grande diferença é bem isso, assim, a primeira grande diferença, um é compilado, o outro é interpretado. Segunda diferença, é que um é feito, você consegue fazer muita coisa para o back-end, então, assim, para interagir com o banco de dados e tudo mais, e o outro foi pensado, foi feito para interagir, foi muito pensado para a internet, para fazer funcionalidades na internet. Basicamente, você está queimando etapas, eu estou falando, assim, muito por alto, mas valeria uma discussão gigante, mas tem muitas diferenças. Por que JavaScript? Porque, assim, no começo da linguagem, que era ECMAScript, no começo da linguagem, eles queriam popularizar essa linguagem de script, e o Java já estava famosão na época, já tinha muita gente usando, e aí eles falaram assim, pô, é uma linguagem de script que a gente vai, que a gente precisa ter muita gente usando e não sei o que, aí eu falo, ah, vamos colocar, então, que é um Java com script, então, JavaScript, vamos botar JavaScript, e vamos embora, vamos vender, e foi isso, assim, noção comercial, só. Falei muito, Richard, desculpa aí, continua. Tá, quais são as notícias de um programador? É uma área altamente dinâmica e interativa, igual a gente deu um monte de exemplo aqui, significa que a programação é uma área onde você tem oportunidade de ter contato, interagir com outras, diversas áreas, por exemplo, você está na sua empresa e precisa fazer, não tem o cadastro de controle de acesso, então, isso na portaria, então, para você, precisa ter um contato com, por exemplo, o porteiro, ver como que funciona esse controle de acesso, geralmente, ele tem um caderno lá, onde ele faz a anotação dele, onde ele pega o nome da pessoa, ele pega o nome, RG, e o que vai fazer, então, essa interação que ele está dando, você faz a interação, por exemplo, com a portaria, ver quais informações que ele anota no caderno, para você criar um programa, ou seja, você não precisa ficar só sentado na frente do computador, fazendo a mesma coisa, sempre fazer uma coisa diferente, sempre vai aparecer uma ideia diferente, sempre vai aparecer uma coisa nova, diferente, pois o desenvolvimento é algo que pode ser aplicado praticamente em todas as áreas, você, como desenvolvedor, precisará entender ao menos um pouco da área que irá desenvolver para realizar seu trabalho, vou dar um exemplo que eu dei ontem, igual eu disse, que a área de medicina, ela precisa de bastante de desenvolvedor, você não precisa fazer o curso de medicina, mas você tem que entender um pouquinho para desenvolver esse trabalho, tá, gente? Então, isso. Aí, é interessante até a gente comentar que, assim, na hora que a gente se torna desenvolvedor, a gente tem duas coisas que a gente precisa ser bom, ou ter um aprimoramento, que é o desenvolvimento, o próprio é que eu tinha dito, que é o Zilf, e tudo mais, mas também tem uma outra questão que a gente sempre tem que se preocupar, que é regras de negócio. O que é isso? É o porquê que você está fazendo aquele programa. Não adianta nada você, que é um dos mitos, né, que a gente até colocou aqui, não adianta nada você fazer um programa perfeito, mas que não serve para nada, que não serve, não atende às necessidades de negócio. então a gente coloca como negócio, como uma coisa mais formal, mas na verdade é uma preocupação de quem está pedindo, qual a necessidade que a gente está tentando atender, né, então você não precisa ser formado em medicina, mas você tem que entender para que que você está fazendo, por exemplo, aquele sistema embarcado de um sensorzinho na sala dos remédios que fica controlando a temperatura e a umidade. Por que tem que controlar a temperatura e a umidade? pelo menos isso você tem que saber. O Eliel Júnior, ele falou de levantamento de requisito, isso. Essa parada mesmo. É, ele falou lá de levantamento de requisitos. O fato de você ir lá perguntar para a pessoa como que funciona é um levantamento de requisito. Para quem faz a parte de graduação, de análise de sistema, eu não sei como que a engenharia da computação, sim, a engenharia de computação tem uma disciplina chamada engenharia de software. Dentro dessa engenharia de software tem o levantamento de requisito. É de você ir lá conversar com as pessoas do ambiente e ver como que funciona todo o processo para você pegar esse processo e desenvolver um software. E o, isso, e a Dark falou, então vamos supor que criaram o JavaScript por concorrência do Java? Não. Cada um tem a sua sua finalidade. Não, não é um produto. Como é que a pergunta é a tela? Então vamos supor, criaram o JavaScript por concorrência do Java? Não. Pior é que não, porque ele não tem nada a ver. Nenhum dos dois tem ligação, sabe? Um serve para uma coisa, o outro serve para outra coisa. Eles criaram com um nome parecidinho para também embarcar na fama. Só isso. Não foi nem para concorrer. Não, mas não tem concorrência. Vamos lá, necessidade do mercado. Atualmente não é segredo que a tecnologia, a programação não se encontram praticamente em todos os lugares. Isso é uma verdade. podemos ser no restaurante japonês onde você pede pelo tablet no terminal que mostra o tempo até o próximo chegar nos aparelhos eletrônicos. apesar apesar que já tem muito restaurante hoje tem bastante restaurante hoje que não tem mais aquele papel o garçom chega mais você com papel e caneta para fazer seu pedido. Ou ele usa o celular ou usa o tablet isso depende do restaurante ele já faz o pedido para você. Isso não precisa ser no Japão. Aqui no Brasil já tem mesmo um restaurante ou com o tablet ou com o celular já pode fazer o serviço fazer o pedido. O meu ponto é que a observação rápida podemos avaliar que a demanda de desenvolvedor é crescente e além do mercado necessitar desses profissionais caso você entre como desenvolvedor é uma empresa um ótimo salário pode ser bastante interessante dependendo do caso. Tá bom? Ah é. Você pode criar seu próprio negócio por exemplo apareceu uma ideia lá nossa você faz toda uma pesquisa no levantamento de mercado acho que isso o pessoal fazia levantamento de mercado ver se realmente aquela ideia não existe para você fazer por exemplo igual o Uber o Uber fez o criador do Uber fez um levantamento que é pedir pedir um táxi é a coisa mais complicada porque não através do aplicativo não chamar uma pessoa na porta de minha casa e levar até o meu destino e saber quem que vai me buscar e qual que vai ser o valor que eu vou pagar ainda posso dar pontuação tanto eu para o motorista quanto o motorista para mim tá certo? Você pode criar seu próprio negócio e a liberdade eu lembro que ontem muita gente falou que que estava entrando na área de programação por causa de liberdade por vontade de estar trabalhando em casa e várias outras questões pelo alguns artigos que eu li essa é a grande tendência mesmo de que as empresas vão fazer flexibilização muita gente vai trabalhar em casa até onde eu sei o Google todos os seus funcionários parece que vão voltar a trabalhar só em 2021 isso essa notícia eu li estava em era em maio ou em agosto maio e junho mais ou menos o Google já lançou essa notícia que os seus funcionários só iam voltar para o prédio da empresa só em 2021 então toda essa flexibilização certo? e também você pode trabalhar de freelancer nas horas vagas também e a conclusão concluído o pessoal desenvolvimento uma área incrível com inúmeras possibilidades de crescimento e optimizar a liberdade financeira possibilitando você a ter um impacto no mundo desde esse modo eu recomendo fortemente para todos que tem interesse a fazer parte da nossa comunidade espero que tenham gostado muito bem Michel foi ótimo cara foi ótimo cara eu estou terminando aqui só um último detalhe da minha apresentação e tem a minha apresentação também então vocês se preparem por favor eu estava eu fiz é deixa eu fazer um detalhezinho Michel toca aí só para eu terminar o último detalhe aqui da apresentação mano acho que é é vai lá vai lá vai lá e vai lá ela está falando fala novamente o que é um sistema operacional por favor claro falo falo sim vamos lá é mais ou menos o seguinte que bom que você perguntou porque aí a gente vai vai reforçando o conhecimento lembra que a gente está falando que um programa ele serve para a partir de alguma entrada ter alguma saída então assim quando a gente fala que a gente manda o computador imprimir alguma coisa a entrada é o que você digitou e a saída vai ser uma folha de papel lá né então quando você digita qualquer tecla do teclado tem um programa que vai reconhecer que você pressionou aquela tecla e vai mandar para o computador e vai mostrar na tela a tecla que você apertou né então assim o que que é a ideia de um sistema operacional então quando e outra coisa quando você mexe o mouse também tem um programinha que fica reconhecendo os movimentos daquele daquele dispositivo e cada movimento que você faz ele interpreta e devolve alguma informação na tela para você o que que vem a ser um sistema operacional então seria um conjunto de pequenos programas que são treinados são um conjunto de pequenos programas que são desenvolvidos para que para que você consiga conversar com o seu computador para que você consiga interagir com o seu computador e aí na hora que eu estava explicando até me veio na cabeça de que um exemplo legal também é quando você compra algum dispositivo que você não consegue usar no seu computador então por exemplo você comprou uma impressora nova e aí quando você pluga você não consegue usar ela de primeira na primeira vez por quê? você tem que instalar a impressora no seu computador você tem que colocar o software o driver da impressora no seu computador o que que é isso? você está ensinando ao seu sistema operacional como que ele interage com o novo dispositivo entendeu? então quando você coloca um um modem novo e ele também dá conflito é a mesma coisa você tem que instalar e aí sistemas operacionais tem vários então tem o Windows que a gente usa sempre então o Windows é um sistema operacional o que que é um sistema operacional? um conjunto de pequenos programas que são configurados ou desenvolvidos para que você consiga interagir com a sua máquina então você tem o Windows você tem o Ubuntu você tem Linux perdão você tem o Linux e a partir do Linux você tem vários sistemas operacionais até o Claudinho colocou aqui Linux Mint que é uma outra distribuição de Linux eu uso Ubuntu já usei o Arch Linux tem também o Mac então nos computadores da Macintosh da Apple melhor dizendo os computadores da Apple eles são desenvolvidos com um sistema operacional próprio deles que é o Mac OS entendeu? por quê? porque eles tem equipamentos específicos eles tem configurações específicas que só servem no computador deles por exemplo nos nossos celulares os nossos celulares também são uma máquina também são computador eles tem mais capacidade até que muito computador que a gente já viu na vida e aí os nossos celulares também tem sistema operacional o meu celular é Android o do Michel é iOS por exemplo não é não é Android também mas aí algumas pessoas tem um iPhone o iPhone tem o iOS antes que o Michel deu o exemplo ontem tinha o Windows Phone mas nada mais é o Android iOS Windows Phone Sympian da época da Nokia e tudo mais nada mais são que programas ou sistemas operacionais que são responsáveis por controlar cada equipamentozinho dentro do seu celular então assim para controlar o nível de bateria tem um programinha que fica monitorando tem um outro programinha que fica medindo a quantidade de energia e fica um outro programinha mostrando para a gente qual é o nível de bateria cada vez que você aperta uma tecla no celular quando é celular de tecla cada tecla que você aperta tem um programinha que vai monitorando aquela pressão e vai fazendo a interação basicamente é isso então o sistema operacional é isso espero eu ter explicado o Leandro Alves ele falou que o sistema do Blackberry é muito bom eu não conheço verdade era muito bom mas eles sempre foram muito ruins de mercado sabe eles perderam o mercado foram perdendo tipo eles falaram que o sistema deles era exclusivo para executivos sabe o celular deles era exclusivo para executivos então aí aos poucos eles foram perdendo o mercado porque o executivo queria comprar um celular para o filho ele não ia comprar um celular desse então ele comprou um Android só queria responder aqui tá sim para que nomes tá sim para que nomes sou iniciante em programação devo começar pelas linguagens C e C++ e depois ir para C Sharp já posso começar pelas mais difíceis como assim aí é uma ótima pergunta ótimo e aí eu te falo o seguinte linguagem de programação é irrelevante o que você precisa ter bem é lógica de programação por que que eu te falo isso ah vou aprender Golem vou aprender C Sharp meu se você não tiver lógica você vai travar em qualquer exercício em qualquer linguagem se você não tiver uma cabeça focada já vale até como introdução a minha apresentação sim né vou até começar minha apresentação aqui para ajudar na nossa reflexão só eu só vou dizer o seguinte a escolha da linguagem de programas da linguagem é pessoal você vai se conhece várias você vai conhecer várias linguagens no decorrer da sua vida mas tem uma nossa essa linguagem eu gostei muito aí você se aprofunda certo então qual linguagem começar geralmente quem for fazer faculdade de análise sistema engenharia da computação essas eu falo dessas porque começa sempre lógico que a programação e depois é a linguagem C mas eu sei que tem algumas que começa por Java outro começa pelo C Sharp então depende muito o que eu falo assim aprende bem lógica de programação e depois você vai conhecer várias outras linguagens e qual que você mais gostava você aprofunda na linguagem e aí é como eu falei ontem você aprendendo lógica aprender uma outra linguagem de programação é só aprender como se escreve a lógica pronto é uma discussão semântica semântica é a arte de estudar a forma de escrever bem alguma coisa que o valha mas é isso só colocar rapidinho o Tadeu eu acho que é assim que pronuncia corretamente ele falou assim podemos criar nossa própria linguagem de programação pode claro claro que pode eu já ouvi até gente que fez o seguinte criou uma linguagem de programação que ela é que você escreve só com espaços então dois espaços aí você dá é muito doido mas tem gente que fez tem gente que fez linguagem de programação só com TAB aí você tanto que assim pra aprender lógica a gente vai usar um sistema chamado Visualg é um programinha chamado Visualg que assim a gente não vai usar os termos comerciais mas assim é tudo escrito em português então você escreve se, senão e tudo mais nada mais é do que uma linguagem de programação entendeu? sim o que é isso deixa eu só responder é uma pergunta aqui e logo logo você já entra na apresentação é do Muri ele fala assim vocês recomendarem primeiro um curso técnico ou a faculdade? eu eu vou assim vou falar por mim como eu dei aula de curso técnico não quero puxar saquinha eu acho eu vejo assim o aluno que é dedicado ele fala eu quero trabalhar com programação eu indicaria primeiro entrar no curso técnico porque ele vai dar uma bela de uma bagagem e depois você fazer a faculdade se necessário isso se julgar necessário é mas eu acho que primeiro faz um curso técnico faz muito bem esse curso técnico e depois faz a faculdade porque eu vejo muita gente que não teve dificuldade na na faculdade e eu vi que pessoas que fizeram primeiro técnico depois da faculdade teve bastante facilidade gente vai a sua apresentação depois a gente vamos que eu tenho 10 minutos 10 minutos vamos lá Claudinho põe minha apresentação aí Claudinho massa olha que bonita minha apresentação lógica de programação introdução ao mundo maravilhoso da programação esse é o primeiro passo que a gente tem que dar gente esse é o primeiro passo no mundo da programação nossa missão do dia acho que vai ser difícil a gente cumprir mas vamos tentar pelo menos dar dois passos nessa missão que é entender o que é lógica entender o que é um algoritmo e aí tipos primitivos acredito que hoje a gente não vai ter tempo mas mesmo assim hoje teremos uma lição de casa vocês não sairão daqui sem uma lição de casa pelo menos uma lição de casa vamos lá primeiro o que é lógica como a gente olhem aí no chat por favor o que que vocês entendem eu acho o que é lógica de programação o que que é lógica não é nem lógica de programação perdão apenas o que que é lógica quero ver o que que vocês gostariam de entender como SS e Valhalla não não é isso é isso que eu pensei com toda essa variedade de cursos de internet a Erika ainda está comentou aqui é isso mesmo que eu pensei com tanta essa variedade de cursos na internet é mesmo necessário ingressar em alguma instituição olha Erika eu acredito que é bom é porque assim tem você é importante o autoconhecimento você se entender se você acredita que assim você fazendo esses cursos pegar um curso por vez e se dedicar e fazer ele até o final você vai você vai conseguir se dedicar e chegar nele até o final faça esses cursos tem pessoas que precisam e gostam de ter um professor então tem cursos na internet que você tem aula com professores te ensinando você também tem curso tem pessoas que precisam estar em uma sala de aula para aprender então isso depende depende é muito encontre o seu caminho assim tem muita coisa hoje na internet muita informação passo inicial eu ainda acho que é tem alguns passos iniciais que é aprender lógica muito bem ler livros que lógica é muito importante sabe para você entender ter um bem sedimentado isso tudo mas no caminho você vai desenvolvendo entendendo qual que é o seu mundo e aí a partir disso você vai fazendo cursos que vão te encaminhando para o seu mundo sabe gente algumas pessoas me esconderam aqui o Leandro Alves escreveu lógica é pensar que nem esporte tem um bom caminho nisso tem um bom caminho nisso ó caminhos mais prováveis e assertivos de um caminho desejado aí é eficiência e efetividade né cara a gente precisa chegar num lugar mas você pode dar a volta ao mundo e chegar né Tadeu Scabio colocou aqui é algo certo de se afirmar o que Tadeu não sei Adriana Santos colocou um raciocínio estruturado sobre alguma coisa eu acho que é isso eu acho ótimo a sua resposta eu acho que também raciocínio estruturado sobre alguma coisa mas eu acho que é um raciocínio estruturado pra atingir um objetivo sabe Adriana ele é o Júnior lógico é pensar uma maneira mais fácil de se desenvolver algum problema é mais fácil é que é o que pega mas é pensar uma maneira de chegar e resolver um problema assim pra que nomes pra que nomes eu vou te chamar de anônimo não pra que nomes mas eu gosto de nomes acho que é o padrão que todas as linguagens de programação eu tenho mas é escrita de forma diferente ah, ele tá respondendo aquela reflexão que ele fez e isso é isso mas com como eu disse sou iniciante então não sei é tá no caminho cara o João Jarbas colocou o objetivo em minha opinião lógico alguma coisa exata certa ah tá cadê a lista de presença a lista de presença Luiz será encaminhada não fique nervoso um problema por vez lógica é um raciocínio com regras para chegar a um resultado eu gostei muito da sua resposta Domênica também acho que é isso então vamos lá voltando a nossa apresentação aqui lógica aí eu peguei um livro de referência do André Forbeloni e ele colocou uma definição assim que lógica é a arte de pensar é a ciência das formas de pensamento então assim parando para pensar gente a lógica ela vem da filosofia a lógica ela não a gente tem essa tendência de achar que lógica está ligada à computação que a lógica surgiu no começo do século passado quando inventaram os computadores não a lógica o pensamento lógico ele surgiu na Grécia Antiga mais de dois mil anos atrás e é isso é a técnica de estruturar o pensamento para atingir um objetivo tá e aí só para a gente não perder isso de vista a partir da lógica a partir desse entendimento de lógica o que vocês entendem que é um algoritmo a gente já definiu que lógica é estruturar o pensamento para atingir um objetivo é estruturar o pensamento de forma racional de forma ordenada então o que é um algoritmo mandem as suas respostas aqui o Valhalla colocou aqui é uma forma racional de comunicação eu gosto muito dessa sua resposta também Alexandre Mello colocou lógica é um raciocínio exato que busca chegar a um objetivo muito bom eu também gostei gostei bastante mais alguém gente para a gente entender o que é algoritmo meu computador que travou aqui estou sozinho Michel estou sozinho Michel não estava pesquisando aqui porque alguém perguntou não porque alguém perguntou um livro deixa eu ver quem que perguntou indicação de livro ah legal e tem um livro de lógica que eu li ele fala só sobre lógica na faculdade só vou mostrar aqui rapidão posso compartilhar aqui compartilha vou deixar para depois eu queria só terminar essa parte do algoritmo que aí a gente encerra com a indicação do livro pode ser? pode ser é um livro muito bom que eu li na faculdade tá ó o Eliel o Eliel Júnior escreveu assim algoritmo é uma linha de código que executa uma ação então Eliel não é uma linha de código na verdade algoritmo são sequências de passos sequências de comandos que servem para a gente atingir um objetivo então a lógica é pensar de que forma atingir o objetivo organizar o pensamento para atingir o objetivo e o algoritmo é a efetiva sequência de passos para a gente atingir esse objetivo tá então assim ó Valhalla colocou lógica é estruturação de sentidos através de argumentos profundo isso daí esse eu teria copiado ó se eu encontrasse no Google eu ia colocar aqui agora essa definição vamos lá é algoritmos são sequências de regras pode ser também o Vander colocou algoritmos são sequências de regras Adriana colocou conjunto de comandos enviados ao computador então Adriana se a gente pensar em só no mundo da programação você não está errada só que assim vamos parar para pensar um exemplo clássico um exercício que a gente sempre já ouviu falar inúmeras vezes como que você faz para tomar um banho você entra no banheiro então assim para tomar o banho você não tem uma sequência de passos então eu vou fazer o seguinte então como que a gente calcula como que a gente calcula não como que a gente faz para trocar o pneu furado vamos lá gente agora sim a gente já tem a definição do que é um algoritmo então a gente vai colocar agora um passo a passo exercitar o que é algoritmo algoritmo então vou até colocar aqui na tela para vocês tem algoritmo serve como modelo para programas pois a linguagem intermediaira não sei o que mas um algoritmo serve também para a gente fazer esses passos a passo como eu te falei então vamos lá eu gostaria de sugestões de vocês como que a gente faz para trocar um pneu passo a passo qual que é o primeiro passo para trocar um pneu alguém se arrisca levando em consideração que eu estou com todas as ferramentas na mão antes de vocês sejam espertinhos e falem pegar as ferramentas não ferramentas já está tudo na mão o Rodrigo já deu o primeiro passo soltar o parafuso já deu tudo soltar o parafuso levantar o carro tirar a roda beleza mas vamos vamos por parte quem é quem é trocador de pneu está ligado tem que primeiro dar aquela frouxada na porta não é só soltar o parafuso que você está vai se matar de fazer esforço vamos lá primeiro afrouxar a porta próximo passo gente vamos lá a gente troca o pneu já ou não sinalizar olha isso é muito bom sinalizar que o veículo está enriçado é uma boa ideia deixa eu até tentar colocar aqui o legal o gente o legal que a Fernanda colocou aqui pesquisar no Google como trocar isso não pode e se você não tem sinal como é que faz eu li uma reportagem essa semana que tem uma escola na Áustria que está ensinando as meninas a trocar pneu de carro viu gente aí sim deixa parafusar as rodas tirar os parafusos levantar o carro então peraí agora eu vou compartilhar aqui para a gente apertei o botão errado caramba já deu uma hora Michel já deu uma hora não vamos passar não amanhã a gente continua mas então eu só vou passar então aqui no chat vou fingir para o nosso no chat não vou colocar lá no grupo então pessoal a nossa lição de casa 1 de hoje tá que é um exercício de lógica e eu gostaria que vocês respondessem no chat no chat no grupo do WhatsApp então eu vou colocar a lição 1 hoje a lição de casa 1 e eu gostaria que cada um fosse colocando o seu passo a passo para ver se a gente consegue entender o que é um algoritmo um algoritmo então é uma sequência de passos que a gente tem de alcançar o objetivo então eu vou colocar lá e aí vocês respondam para a gente demos uma hora e um sardinho no relógio quase hein mano só falar uma coisa para fazer essa atividade é o seguinte antes de eu sei que tem alguns que vai já colocar mas eu peço assim que cada um antes de colocar no grupo do WhatsApp faça-se por exemplo vou fazer no papel ou fazer no computador em algum lugar vou escrever passo a passo como que faz e depois vocês colocam lá no grupo tá gente não tenta copiar do coleguinha ah porque o ah o Gerson pediu para fazer o Gerson pediu para fazer eu não fiz vou colocar lá do coleguinha não faça que depois a gente vai olhar qual que está certo não tenha medo de errar faça ah eu nunca eu não sei como que é veja um vídeo na internet assim como troca um pneu por exemplo pessoa que não sabe aí você vai descrevendo lá os passos mas faça não copia do coleguinha por favor é eu vou colocar então no nosso chat do WhatsApp tá gente é isso muito obrigado pela presença de todos valeu é mostrar o livro rapidinho acho que não deu certo mas deixa rapidinho um livro que fala só de de lógica é um livro que eu vi na faculdade é esse livro aqui gente que eu li na faculdade introdução à lógica ele fala apenas só de lógica é um livro muito bom certo não sei se estão vendo eu sei que ele está um precinho bom apesar que é um investimento que vocês estão fazendo introdução à lógica me pediram eu li esse livro quando eu fiz a faculdade eu gostei bastante então é um livro que eu estou indicando para vocês introdução à lógica tá certo ele vai falar sobre uma lógica de forma muito bacana não tem nada a ver com bom adquira um livro leia vocês vão gostar bastante é um livro muito bom e pode deixar que eu vou colocar o link desse livro lá no no chat lá no WhatsApp beleza então gente muito obrigado até amanhã até a nossa próxima aula amanhã amanhã né isso até amanhã até amanhã até amanhã